Em Mateus 24, Jesus declarou E este Evangelho do Reino será pregado a todas as nações em testemunho. Por mais que seja importante anunciarmos o Evangelho a todas as pessoas, existe algo que vem antes disso, que é viver o Evangelho. Pois nós vamos falar com mais propriedade daquilo que nós mesmos temos experimentado. Foi pensando nisso que decidimos criar uma playlist no nosso canal intitulada Vidas que Pregam. O nosso objetivo é registrar a experiência de pessoas que deram o passo da fé em diferentes setores. Contudo, vamos sublinhar mais aquelas pessoas que deram o passo da cidade para o campo. Por exemplo, no nosso primeiro vídeo, nós vamos conhecer a história do Ramon, da Simone e da sua filhinha Elisa. Eles deram o passo da fé, deixaram a cidade, foram para o campo e não se atentaram para os desafios que iriam enfrentar. Então, se você está com dúvidas, receios e ainda está inseguro em dar o passo da cidade para o campo, acompanhe esta playlist, pois várias pessoas vão deixar ali registrado o seu testemunho de como Deus dirigiu a sua vida e recompensou a coragem que eles tiveram de dar esse passo. Meu nome é Silvenino Kiel, sou fundador do IAG. 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 Amém.